Aconteceu hoje a solenidade de posse do novo procurador-geral do município, Ricardo Martins Neto. Ricardo Neto ocupa a vaga deixada por Ari Ricardo da Rocha. O ex-procurador-geral assume agora a Fundação Municipal de Saúde. Essa é a segunda mudança nos dois cargos em apenas seis meses na gestão de doutor Pessoa. Vamos acompanhar como foi essa solenidade na reportagem. O ex-procurador-geral do município assume a Fundação Municipal de Saúde para o que ele chama de gestão compartilhada e dividirá o gabinete com a então gestora Clara Leal. Junto com a doutora Clara, já ajustar alguns pontos que a gente identificou nas auditorias, essa questão do pagamento, tentar impulsionar a fundação, melhorar essa atividade de meio, ajustando alguns pontos que foram desviados do caminho, digamos assim, de uma organização, de uma compliance, de uma governança corporativa. A gente vai tentar ajustar porque ajustando isso, a atividade no final, ela foi melhor. O serviço é melhor prestado. A gente precisa estruturar, a gente precisa ter memória, a gente precisa inventariar, a gente precisa ter noção do que precisa, da quantidade que precisa e para quando precisa. Então, a gente vai com esse intuito. Ari Ricardo afirmou que fará mudanças para melhorar fluxos e processos apontados como deficientes por uma auditoria realizada na controladoria do município. A gente está levando uma equipe enxuta, mais capacitada. Vamos identificar os pontos que a gente já tem alguma noção da auditoria, mas identificando esses pontos, fazer as substituições necessárias, mas aproveitando a boa mão de obra que a fundação tem bons servidores, tem pessoas capacitadas que estão tocando serviço. Acho que o que precisa mais é dessa união, desse somatório, para organizar esses fluxos e melhorar a saúde teresina. Tem que entender as demandas, entender onde estão os entraves, os gargalos, para acelerar isso. A gente precisa ter um controle de estoque, um controle de déficit, um controle de passivo, tentar ajustar com os fornecedores e tentar dar fluidez. O fluxo, desde a demanda até a oferta do serviço lá no UBS, no hospital, ele tem que ser célebre, ele tem que ser transparente, ele tem que ser ágil. Em seu lugar na Procuradoria-Geral, assume Ricardo Martins Neto, que disse já ter se reunido com o ex-procurador, que deixou prioridades no órgão. É uma função muito importante dentro do município, tanto no que concerne a representação judicial do município, quanto a parte de consultoria administrativa, controle dos atos administrativos realizados. É um desafio para qualquer advogado. Atualmente, eu atuo na área pública, com assessoria jurídica de alguns órgãos públicos municipais do interior do estado. Durante essa semana, me reuni com o doutor Ari Ricardo, atual procurador. Inclusive, estudei hoje de manhã mais cedo, já na Procuradoria do município, em contato com os chefes das procuradorias setoriais, para nos apresentarmos e já tomando pé da situação. Já ficou acertado que, a partir de amanhã, nós faríamos reuniões com os procuradores de cada setor do município, os procuradores-chefes, para irmos dando andamento às demandas do município.